Lilian viajou para a Califórnia nas últimas férias. A analista de sistemas confessa que gosta de conhecer o mundo, mas desta vez, com o dólar disparando a cada dia, ela resolveu ficar em terras tupiniquins mesmo. Eu não estou me atrevendo a sair do país. Estou segurando um pouco mais. Estou em férias, por sinal. Eu sou de São Paulo e vim ficar duas semanas aqui. Essa decisão não é à toa. Na última cotação, o dólar turismo atingiu mais de R$ 4,00 em algumas casas de câmbio. O setor vem sentindo o baque gradativamente. Devido à crise política que atravessa nosso país e à falta de credibilidade que isso tem gerado, provocando diretamente a alta da moeda estrangeira, então tem impactado diretamente nas nossas vendas. Já o dólar comercial, que coincidentemente também interfere na vida de Lilian, atingiu os R$ 3,80. Trabalho com tecnologia e praticamente o dólar vem fazer com que as empresas segurem um pouco mais os seus investimentos, até porque não sabem o que vai acontecer com a nossa economia. Diversos podem ser os motivos, além da crise econômica e política. Esta semana houve o boato de que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, sairia do cargo. Além disso, houve a proposta de orçamento para 2016, que prevê déficit primário de R$ 30 bilhões. Dentre os fatores externos, podemos apontar o comportamento e os rumos da economia chinesa e americana, as alterações ou possíveis alterações no rumo dessas economias. 2015 acumula o maior aumento da moeda americana desde 2002, quando a alta foi de 52%. Agora, com mais de 41%, a apreensão é por não se conseguir encontrar ainda uma forma de frear esse voo do dólar. O Banco Central dispõe de mecanismos para tentar conter a elevação, elevação de juros, oferta de dólar no mercado.